Filmando, vai dando as edições aí A gente tiramos agora o avatão superior do animal O que eu pechei esse vizinho? Um garnisé, querido Galo Garnisé Puxa, é fininho, rapaz A largura do longo do animal, ó Tudo pego na rede do carrinho De levar a cadeira pro praia Agora a gente fazemos a gentileza de tirar a faca aqui pra nós Vamos procurar o bocobol do animal O galo tem uma extremidade muito pequena aqui, entendeu? Eu passei a faca, eu passei a... O afiador aí, tá na moladora Cheio de ova, cara Putz, isso aí me mata quando eu avo no peixe Cheio de ova, velho Olha aqui Quantos galo não ia sair daqui? Caraca, velho Isso aqui é ova, cara Isso aqui dá pra botar alô pra fazer pra gente comer Aham Eu gosto de ouvir Cara, quanta ova É uma fêmea, isso Tá vendo o tamanho do mágico, mano Eu não quero tá caro a ver se isso aqui não Tá vendo? Eu tô impressionado, né, cara Eu gosto de ter peixinho no aquário, entendeu? Você não sabe do jeito aqui atrás Cara, esse é um peixe que eu nunca limpei, cara Eu não sei a estrutura dele, como é que ela é diferente, mano Eu escutei o... É apertadinho, né, Magna? Apertadinho, né? É, olha aí Tem que abrir isso aqui pra limpar, cara O sanato não consegue tirar a guela, nada, né? Mas por que tu não saca a cabeça fora? Logo uma vez Olha Conhece? Não deu longe, né? Deixa eu fazer isso, cara Que dureza isso aí, cara Cuidado, cuidado com essa faca aí em direção da tua mão, velho Eu tô tirando um baita pedaço de carne aqui, ó Aqui Essa testa dele é só carne, cara Cortamos que nem papel aqui, velho Ah, as vísceras são, né, cara Aqui, ó Fizendo esse belo recorte Banhozinho da tua... Olha aí, cara E aqui tem a bexiguinha natatória, né, cara Aqui, ó Isso aqui é a bexiga natatória do animal Que foi esse, né? Aqui tá ela Um pedaço dela Nojinho, hein? Ah, o limão pra temperar... Não, ele vai lá em cima, né? Só vai limpar ele aqui, né? Claro, né, cara Vai lá em cima, né? Ah, tá Cara, se tu não tivesse aqui, cara Assim, ó Nossa senhora também é meio... Ela não gosta de convidar pessoas pra fazer coisas juntos, sabe? Então eu convidei aquele pessoal ali atrás, só que tu tava ali Só uma receita